Aquilo que está certo é muitas vezes varrido por aquilo que é conveniente. Esta frase é de Bodi Töni, eu escolhi para o bom dia amigo de hoje fora das ondas que podia ser fora da moda. Entre as ondas que vêm para nos afogar, quatro são poderosas. Segundo a onda do relativismo, não existe o absoluto, não há uma palavra final. Tudo começa aqui e termina aqui. A vida tem a duração da existência do corpo. No consensualismo, o certo a se fazer é o resultado do acordo entre as pessoas, sejam duas ou muitas. O que é visto como bom é decidido como certo e ninguém tem nada a ver com isso. Na perspectiva do individualismo, o indivíduo está acima da comunidade. Felicidade definida como satisfação, sem preocupação com o bem-estar do outro. Para o libertinismo, o que o corpo faz não afeta a alma, como se fossem partes independentes. Contudo, nós mesmos sabemos que cada um de nós é uma unidade complexa e completa para a alegria e para a tristeza. Nossa felicidade depende parcialmente da felicidade do outro. O consenso tem limites, porque podemos concordar com algo que é errado para alguns e até para todos. A vida é eterna, ela apenas começou. Nossa melhor decisão é ficar fora das ondas. Essa escolha demanda coragem, que só traz benefícios. Vamos recordar o Salmo 1, verso 1 também. Feliz é quem não procura os conselhos dos maus, não se deixa influenciar pelos perversos e não imita os que zombam do que é certo. Assim, com muita alegria, eu lhe digo bom dia! E aí E aí E aí Obrigado.